Eu estava com o livro, Caminho em Verdade e Vida, na minha frente, aberto justamente nessa leitura, que é a leitura de número 127, Enquanto é Dia. Então diz essa passagem, não é uma parábola, e sim uma passagem, quando Jesus entrava com os seus apóstolos em Jerusalém, ali havia um cego de nascença. E ele se aproximando desse cego, eu imagino aqui no meu pensamento, porque não é descrito dessa forma, que as pessoas, os pedintes, os cegos, aquelas pessoas que, entre aspas, não eram vistas como úteis à sociedade, eles estavam destinados a pedir. E era nessas entradas que eles se posicionavam, porque ali era permitido a eles que pedissem alguma esmola, porque as pessoas que adentravam as cidades, numa grande parte das cidades, eram taxadas. E os apóstolos de Jesus, chegando perto deles, parece que o caso foi examinado. E os apóstolos fizeram a indagação a Jesus. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele viesse dessa maneira? Então, dessa maneira, a gente... Se referindo ao cego. Sim, sim, sim. Se referindo ao cego. Por que ele veio cego? Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Então, aí, essa primeira frase, a gente já vê que os judeus já tinham essa ideia reencarnatória. Se ele nasceu daquele jeito, algo ele fez para que ele nascesse dessa maneira. E Jesus é muito claro nessa explicação. Ele é muito claro. Porque nós não podemos herdar aquilo que não é nosso. Jesus diz o seguinte... Nem ele nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, você vê que é de uma beleza extraordinária. Essa fala dele. Esse esclarecimento que ele presta aos discípulos. E como é que foi feito isso? Foi um estalar de dedos? Foi um milagre? Nós, na doutrina espírita, nós sabemos que os milagres não existem. Existem ali manipulações de fluidos, manipulações de forças. E nós, até os dias atuais, nós desconhecemos a maior parte delas. Jesus, então, o que ele faz? Ele se abaixa, usa a sua própria saliva, mistura com a terra e passa nos olhos daquele cego de nascença. O cara é cego de nascença. Imagine nós aqui. Você, quando acorda e você acende a luz, você tem aquele choque. Você leva alguns minutos para poder se acostumar com a claridade do dia que vem até você. Imagine para um cego de nascença. Não era um menino, não era um jovem, já era um homem formado. E ali ele pede a ele, olha, vai e lava-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé foi construído na cidade de Jerusalém, ao sul da cidade de Jerusalém. Eu até fiz umas anotações aqui, porque eu estava procurando saber o que foi o significado disso. Siloé, ele significa, tem um significado especial, enviado ou conduzido. Então, esse tanque, ali o cego vai, ele se lava e volta a enxergar. Então, você vê ali uma pessoa como Jesus, um Espírito puro, um Espírito crístico, que domina essas faculdades, faz aí a manipulação, usa do seu imenso magnetismo, e esse homem, ele é curado. Uma nova luz chega até ele. Ele passa a enxergar. Então, é lógico que uma coisa dessa não chegaria para uma pessoa que não tivesse o merecimento. E, para quem quiser assistir um pouco mais desse vídeo, para mim, na minha opinião, ele é uma das passagens mais bonitas do Cristo. Porque, logo depois da cura, esse cego, ele é perseguido pelas pessoas. As pessoas se perguntavam como é que aconteceu. Você realmente era cego? Sim, eu era cego. E ele é levado até o cinédio. Lá no cinédio, ele passa como se fosse uma parte de um julgamento. Você nasceu todo em pecado. Como que você pode estar enxergando? Quem fez isso? Como foi feito? E, lógico, que esse homem não pôde dar tantas explicações. A única coisa que ele sabe é que ele era cego, é que ele havia nascido cego. Será que esse aí era o Messias? Era o Messias? Não era? Eu não sei. Eu só sei que ele untou os meus olhos e pediu que me banhasse no tanque. E assim eu fiz. E hoje, agora, estão enxergando. Então, você vê que é uma coisa... A gente tem que colocar isso num cenário, numa visão maior. De onde vem essa visão? Para que não haja esse choque. Se você não está acostumado com uma imagem, se você nasceu sem essas imagens, de onde viria isso? Para a sua mente, o seu cérebro, se acostumarem com essas imagens. Como deve ter sido um choque muito grande para essa pessoa. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre isso. Enquanto é dia. Ou seja, enquanto Jesus esteve presente conosco aqui na Terra, tomou o seu tempo tão valioso. Eu fico, às vezes, pensando, né? Esse senhor sideral, o engenheiro sideral, vem e encarna conosco. Pessoas, se somos ainda hoje tão ignorantes, né, Marisa? Imagina há dois mil anos atrás. Como seria? Tudo aqui o povo, apenas uma pequena parte daquela população, que sabia ler, sabia escrever. Aí você pensa, poxa, como é que deve ter sido aquela galera toda sem desodorante, aquela bênção toda, né? Você tem que ser um espírito crítico, realmente, né? Para poder querer vir, querer estar e querer ensinar. Mas e aí, Marisa? Como é que foi aceito esses ensinamentos do Cristo? Mas que isso é bom, tá? É assim, ó, é assim. Tem que passar por Siloé lá, acho mesmo. Lina, vem falar que a água do Siloé entra aqui e vai pra ali. Vai pra cá. Onde é que sai? Isso, Jesus. Aquela despeja, entendeu? Aqui não pode, né? De vontade. Eu acho que é legal. Marisa, ela fica por último que ela arremata, assim, né? Para ela poder levantar as ideias, porque a gente vai se perdendo aqui no entanto. E aí ela volta, vai recolhendo. Eu vou recolhendo os pedacinhos. Opa, isso saiu do lugar. Mas foi muito boa, realmente, essa passagem do cego de nascença. É extremamente rica, porque traz uma série de ensinamentos, essa noção da reencarnação, a importância da reencarnação. Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos estudar sobre isso, quando os Espíritos nos explicam por que é imposto ao Espírito a reencarnação. É um recurso de evolução que todos nós estamos fadados a passar por isso até conseguirmos chegar no nível necessário para não precisar mais passar por isso. e colocar isso, assim, como Jesus trazendo, mostrando essa ebana, mostrando como Jesus dava essa importância a esse tempo que nós temos aqui, essa oportunidade. É claro que acho que as oportunidades de evolução são infinitas, mas isso me fez pensar muito na questão de onde nós estamos inseridos neste momento. estamos, nós reencarnamos dentro de uma família, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, e, assim, aprender a valorizar isso de uma forma que o Espiritismo nos traz, nos ensina, que no mundo espiritual é muito difícil você colocar Espíritos de níveis evolutivos diferentes no mesmo local, para ter um momento de aprendizado, para ter um momento junto. Tentar cada um no seu local, cada um no seu ponto, e para os mais evoluídos é fácil chegar perto dos que estão mais abaixo, dos que estão mais atrás, em condições de sofrimento, mas para esses que estão em sofrimento é muito difícil sair da sua própria dor e enxergar que está à sua volta, enxergar que existem outros Espíritos à sua volta. E a gente tem essa oportunidade aqui de estar todo mundo debaixo do mesmo teto, com o corpo físico que nos ancora aqui, que nos prende por um tempo limitado, e, assim, a gente vai percebendo como é importante esse tempo que a gente tem aqui junto. E minha filha e meu genro me mandaram uma coisa de tempo, o tempo que você passa com as pessoas, com a sua família, durante a sua vida. Então, assim, enquanto nós somos crianças, nós temos 24 horas ou quase 24 horas por dia com nossos pais. Mas, conforme vamos envelhecendo, esse tempo vai ficando cada vez menor. Imagina nós que mudamos de país, então, você encontrar com alguém que ficou lá, só quando você vai e viaja. Se a gente colocar isso em horas de convívio, quão preciosas elas vão ficando com esses limites. Então, eu fico imaginando numa encarnação, você pensar numa eternidade e você colocar essas pessoas, esses grupos juntos numa casa ou numa cidade para a gente conseguir reaver, refazer relacionamentos e conseguir esse BIP que a Marisa acabou de falar um pouquinho atrás de benevolência, indulgência, perdão. Aprender a fazer tudo isso entre nós, porque acho que entender que o evangelho é uma coisa tão dinâmica, e esse dinamismo envolve essas mudanças que vão acontecer. Se a gente não aproveita o tempo que tem, passa o tempo, realmente vai ficando difícil de trabalhar isso com as mesmas pessoas se realmente é assim no mundo espiritual. Então, é difícil a gente se encontrar ali, todo mundo junto durante um período de tempo. Foi isso que eu fiquei pensando, assim, quando estudei, comecei a estudar, e isso começou a passar essas coisas pela minha cabeça. Então, assim, realmente a importância da reencarnação é fundamental. Uma coisa também que me levou à reencarnação é isso, porque quando ele diz, enquanto é dia, eu fiquei também com a história do cego que o Ronaldo falou, porque ele determina um período de tempo, e um período que tem que estar dia. Quer dizer, durante o dia a gente enxerga as coisas, a gente vê que durante a noite a gente normalmente se recolhe porque não está mais se vendo com clareza. Quando a gente tem medo de ir à rua sozinhos, uma rua escura. Então, o período do dia dá essa... pelo menos me fez ver a ser um momento oportuno de podermos realizar coisas. e quando ele está com o cego, o Ronaldo disse agora que ele diz que ele é a luz do mundo, então, ali na hora que ele cego, se não fosse Jesus como a luz do mundo, como o Salvador, como aquele que veio, irmão maior, abrir esse caminho, aquele cego passaria aquela encarnação, talvez, talvez cego, para construir, passar pela experiência dessa... de não poder enxergar as coisas por algum motivo, que a gente sabe que não é castigo, que não é nada, a gente vem por determinadas consequências que tem que viver para poder realizar melhor outras coisas. Mas ali, com a presença da luz, ele pôde ter aquela oportunidade de ter liberado a sua visão, porque dali é como se ele estivesse vivendo já a segunda encarnação na mesma. Ele só viria enxergando na próxima. Mas ali, como ele... Por isso que Jesus disse, em quanto é dia, deixa eu fazer, eu tenho que fazer o meu trabalho, ou seja, ele fazia, ele cumpria os designios de Deus, porque é isso que os espíritos evoluídos fazem. Eles reencarnam entre nós como o Lina disse, mas eles sabem se movimentar durante a nossa encarnação ainda miserável. Eles estão ali como pontos de luz, que às vezes, como a gente encontrou na doutrina espírita, como a gente encontra esses textos maravilhosos, trazidos por Emmanuel, através de Chico. Se não fosse Chico, Emmanuel não sabia de algumas histórias, de alguns esclarecimentos maravilhosos, como o Joana traz, através de Divaldo. Quer dizer, se esses pontos de luz não estivessem convivendo conosco, olha como seria muito pior. E olha que a gente ainda está com o pé atolado lá na lama. Olha a guerra, olha coisas acontecendo, que a gente diz, meu filho, parece que a gente não toma tempo de determinadas coisas. E é como o Lina disse, é uma oportunidade na reencarnação. É um curto espaço de tempo. No instante a coisa voa, o tempo voa, daqui a pouco já está na hora de sair para preparar outra. Então, é como ele diz assim, é aproveitar enquanto está na encarnação. E, lógico, enquanto é dia, porque a gente só consegue fazer mudanças, só consegue fazer dar uma qualidade de vida à nossa encarnação quando estamos direcionados para alguma coisa boa, como estamos agora pelo Evangelho. Como temos tido essa sorte na doutrina espírita, a gente ter essa... abrir a silveia um pouquinho e a gente poder ver além. E, mesmo assim, a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, fazer determinadas mudanças, mudanças de hábitos, mudanças... Porque, para mudar o hábito, tem que mudar o pensamento, o sentimento, é toda uma estrutura emocional que a gente tem que revolver para poder renovar. Então, não é fácil, a gente sabe disso. Então, eu achei fantástica essa história. Então, aquele enquanto é dia, eu fiquei olhando para ele, assim, rapaz, esse negócio que o Ronaldo inventou, não vai dar certo. Mas, depois, você olha assim, você vai vendo, meu Deus, não tem nada no Evangelho que não tenha um sentido, assim, muito, muito profundo. Que, graças a Deus, tem esses espíritos maravilhosos, os desencarnados, que destrinham, e os encarnados, como nossa Mestra Lima, que também destrinham, e aí a gente vai passeando. Esse título, ele foi um título bem desafiador, porque ele requer um estudo mais aprofundado, uma interpretação de tudo aquilo que é falado. Enquanto é dia, enquanto estou aqui, porque, se nós tivermos a chance, se nós teremos essa chance, de poder reaver todas as nossas encarnações anteriores, mais à frente, é lógico, quando nós tivermos essa maturidade espiritual, de poder enxergar, analisar, e aceitar, cada uma delas, como aprendizado. O cego de nascença, não veio o cego de nascença como um presente, e sim como um ensinamento. Por que que ele veio assim? Por que que ele veio? Por que que alguns perdem a visão com o passar do tempo e ele veio cego desde o nascimento? Eu não sei. A gente não sabe. Mas, como nós sabemos que tudo que Deus faz, toda essa programação espiritual, ela é perfeita, não existem erros. Algum motivo houve. E às vezes eu me pergunto como ficaram esses espíritos, essas pessoas ainda encarnadas, depois dessa passagem. Nós sabemos, naquela passagem dos leprosos, que os leprosos sabiam da passagem do Cristo, e quando Cristo passou, através de uma oração, todos foram curados. Acho que eram oito leprosos, não eram? E eles foram curados. Apenas um foi ao Cristo para agradecer. E o Cristo perguntou, e o resto? Não eram oito? Eram dez? Não me lembro o nome. Desculpa. Onde estão os outros? Então, você vê que era um samaritano. O único que voltou para agradecer foi o samaritano. quer dizer, eu estou profundamente agradecido pela mudança de vida que o Senhor me causou nesse momento. Então, quando eu fiz essa leitura, quando eu fiz essa proposta de texto para ser analisado, muitas dessas coisas veio ao meu pensamento. Se hoje eu estou um pouco melhor do que eu era antes, será que eu passei por um processo mesmo? Será que eu aceitei esse processo da cegueira? Ou seja, ele qual for como um processo de reeducação e não como um processo para me punir? Não é? Porque são duas coisas bem diferentes. Como é que você aceita isso que vai chegar até você? É uma punição ou vai ser um processo de reeducação? Eu posso me revoltar quanto criador. Eu posso amaldiçoá-lo, amaldiçoar meus pais. Vocês me conceberam dessa maneira. Ou eu posso também aceitar e falar vou fazer o melhor de mim. Não é? O nosso querido, que a gente sempre menciona aqui, Jerônimo Mendonça é a prova viva disso. No ano de 75, perde o movimento das pernas. No ano... Não, desculpa. 65, perde o movimento das pernas, 70, perde o movimento dos olhos, dos braços, em 75, vem a cegueira. Ou seja, a única coisa que ele podia usar era a boca. Era as palavras. E ele fez o melhor uso disso. Tinha um reconhecimento tremendo a respeito dos pais, tudo aquilo que fizeram por ele. Então, é muito profundo tudo isso. A gente conseguir analisar e eu sempre me pergunto, eu sou muito curioso nessa parte, onde estariam essas pessoas? Será que eles se tornaram pessoas melhores? Como seria? Será que isso impactou naquela encarnação onde aconteceu o fato? Ou será que essa modificação aconteceu tempos mais tarde? Será que eles tiveram que passar por isso novamente? Então, são coisas desse tipo. O jovem rico que pergunta a Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus dá aquela série de recomendações para ele. Ele fala, mas isso aí tudo eu já faço? O que mais que eu posso fazer? Vende tudo e me segue. Opa! Aí ficou difícil, né, Lina? Vender os seus pertences, as coisas que eu sou muito apegado àquele momento, para ele era muito difícil. E ele não conseguiu. Mas, tenho certeza que houve uma modificação aí mais tarde. Não é, Lina? Com certeza. Acho que, assim, todas as passagens do evangelho que a gente estuda, eu acho que, assim, o interessante é entender ou perceber que nós temos um pouco deles, né, nós temos uma parte de nós que é cega por nascença. E vem, e vem por quê? Para esse caso, como Jesus explica aqui, ele não vem, não é por nenhuma expiação, não é porque ele fez alguma coisa, não é nenhuma prova para os pais, mas é, ele vem para que se manifestem as obras de Deus. Jesus fala, eu vim para fazer aquilo que meu pai me enviou. E acho que Jesus não parava quieto um segundo, né, porque Jesus, o João dizia, se fosse prescrever tudo o que Jesus fez, não dava, não tinha, não tinha condição, não ia ter biblioteca no mundo inteiro que coubesse isso, não ia ter livro, não ia ter fim. Eu acho que devia ser, passar um dia com Jesus devia ser, assim, uma coisa interminável, né, de acontecimentos e de curas e de ensinamentos, eu acho que era assim, era uma pessoa que vem e ele não ficava esperando as pessoas chegarem para ele para curar, ele ia atrás, né, então ele viu o cego ali, ele não ficou esperando, esse cego, ele não esperou chamar como o cego de Jericó, esse é que estava ali sentadinho, Jesus vai atrás dele, e acho que nós temos isso em nós também, nós temos lados, lados de nós que clamam, clamam pelo evangelho, clamam por ajuda, clamam por Jesus, e tem outros que a gente deixa lá bem escondidinho embaixo do tapete que a gente nem sabe que tem, não é tão cego, é tão cego que a gente nem sabe que tem, então ele vai falar nessa última passagem, Jesus vai dizer que ele veio para que os cegos vejam e para que os que veem se tornem cegos, o que ele quer dizer com isso, tem a ver com o nosso autoconhecimento também, porque enquanto a gente não sabe que tem estar ali escondidinho, nem como lidar com isso, a gente tem, porque a ignorância é tão grande, o ter ignorado a gente não sabe mesmo, fica naquela cegueira, então acho que isso também, essa noite que ele fala, é uma noite dentro de nós mesmos, dentro da nossa falta de entendimento, dentro da nossa falta de compreensão, dentro da nossa falta de conhecimento, dentro da nossa falta de amor, isso é a nossa noite, em qualquer dia é quando a gente consegue abrir os olhos para lidar com a situação, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho a balança ali com os dois pratos, eu tenho os problemas e tenho as soluções, eu vou pôr mais, a minha força mais nos problemas e ficar me ligando nos problemas e ficar percebendo e colocando mais energia neles ou vou procurar a solução e me focar nisso? São sempre escolhas que nós vamos aprendendo a fazer com o tempo, com o nosso aprendizado e esse dia, como diz Emmanuel, com Jesus é um dia interminável de oportunidades, mas nós ainda temos essas sombras em nós, então nós ainda nesses momentos de sombra não vamos conseguir lidar, mas enquanto é dia, enquanto é aquilo que a gente consegue, sabe, tem os olhos para ver, já temos que nos mexer, já temos que lidar com isso. Porque o que, é isso mesmo, o que Jesus fez com o cego foi provocar nele uma transformação, Jesus provocava isso em todos, todos que conviveram com ele, todos apostos, todo mundo, todo mundo que ele chegava perto, de alguma forma, mudava alguma coisa. Quando não mudava, ficava meio estático, assim, os caras lá, os bambambãs, quando via, ficava assim, sem saber, por causa do questionamento dele, ele não era agressivo, então as pessoas que estavam ali vestidas para matar, para não ficar com dificuldade, de ferir ele, de provocar ele. Então, era como se fosse um, ah, eu penso que eu sou um leão, eu sou um gatinho, e estou amedrontado no final. Então, essa convivência com Jesus realmente provoca isso. Nós não temos Jesus em pessoa, mas a gente tem a luz do evangelho, o tempo todo ali, e vendo, e a gente vê que todas essas lições, são lições, que revolvem o que a gente tem dentro. E o dia para a gente, ele é muito curto, o nosso dia é todo cheio de obrigações, de coisas para fazer, de rotinas que nós já temos, dentro dos nossos hábitos, dentro das nossas manias, dentro do nosso jeito de olhar a vida, às vezes pessimista, às vezes otimista, às vezes assim, às vezes assada, a gente não tem ainda uma linha. Os espíritos, quando evoluem, não, é pau, é pau, é pé, é pé, eles já sabem para que veio, como Jesus dizia, não, eu vim cumprir os desígnios do pai. Ele já sabia, ele já conhecia todas as leis divinas, ele já sabia como é que a corda anda, a gente não. A gente, enquanto é dia, se divide em muitas coisas, é o trabalho, é a família, é o trânsito, é isso, e o dinheiro vai dar, e o aluguel, e as contas, a gente é cheio dos problemas da vida material, e para que a vida material, ela chegue na gente com mais leveza, a gente teria que ter essa renovação, primeiro, a gente teria que deixar de ser cego, primeiro, para poder olhar o mundo material, e entendê-lo, e ir patinando nele, mas não. Então, a única hora, às vezes, que a gente tem de descansar um pouco desses conflitos todos, e ter algum socorro, seria dormindo, né, de sair do corpo, e pôr alguma ajuda espiritual, mas, às vezes, nessa hora, a gente está tão pesado emocionalmente, que nem sai, nem flutua, fica aqui em cima do corpo, só pensando, aí acorda de noite, sim, aquilo, aquilo que eu não resolvi, aí diz, olha, essa noite eu não dormi, perdi o sono, pensando na conta, pensando no marido, no filho, é assim que se vive, normalmente, a gente não tem esse encontro com Jesus, e aquilo realmente causa algum impacto, assim que a gente sente que está caminhando, porque eu acho que isso é muito individual, cada um tem que ter o seu grande encontro com Jesus, para poder saber, assim, puxa, olha, antes eu derrubaria isso aqui de raiva, agora não, até estou sumindo da do que aconteceu, coisa estranha, você pensa até que está ficando doido, né, não é, porque é o dia da enfermagem que me pegou hoje, não é, porque se as suas reações não mudarem, é porque não está adiantando, nem ser dia, nem ser noite, você troca a noite pelo dia, faz a maior bagunça, então, não se aproveita a oportunidade, porque o que Jesus, eu acho que ele apresenta para a gente, com essas lições do evangelho, é todo dia mostrando assim, hoje, você pegou essa leitura para fazer, é mais uma oportunidade, certamente, aí a gente se calha, né, de ser o dia de vir para cá e vem, fala disso, em casa, já estudou, já olhou, já viu outras coisas, aí, puxa vida, é mesmo, aí aquilo parece que está, né, aí vão vir, lógico que a gente se envolve, quem ouve, quem fala, todo mundo está ouvindo, falando, na hora que chega, o vamos ver, vamos ver se realmente, esse pessoal aqui que está, das nuvens, que está todo mundo envolvido aí, enquanto é dia, vamos ver como é que vai ser amanhã, realmente nem lembro enquanto é dia, foi bem o que a gente falou, foi, entendeu? Então, as coisas com Jesus, eu agora tenho assim, seja que ele vai ficando velho, vai ficando meio apressado, né, o tempo vai custando, experiente, experiente, mas o tempo vai ficando curto, vou ficar fazendo um aniversário todo ano, não sei para que é isso, mas quando você pega as coisas agora, você tem que olhar aquilo e ler mosquinha da vez, para ver se, frase por frase, para ver se a coisa cola de alguma forma, alguma coisinha, porque se na hora que você for chamado como um espiritual, porque de noite você não vai, estamos lá deitados, a gente quer dormir pesado para amanhã aguentar, né, mas quando você sai da vida mesmo, retornar para a pátria espiritual, é que, como eu vou para onde está a luz apagada, ou eu vou procurar a luz do mundo, cadê o homem que disse que era a luz do mundo, cadê, será que eu lembro do caminho para chegar até ele, qual era o caminho, é não desesperar, é não para grejar, para grejar, é não, é você conseguir manter os sentimentos de benevolência, de indulgência, coisas que exigem uma prática, que, Ave Maria, porque se não, na hora que alguém lhe belisca, você quer logo dar um pontapé, né? O que a Regina falou aí, Mar? A Regina disse, cabe a cada um dia priorizar o que de fato tem valor, cada um dia, né? Cada um de nós, a de nós, priorizar o que tem valor, o que de fato tem valor, o que tem importância, a rotina existe, mas temos que ter consciência que não temos um dia a mais, mas um dia a menos. Exatamente. É, mas aí tem, até o que tem importância, a gente tem que selecionar, porque como eu vou dizer o que é que tem importância, né? Às vezes eu vou dar importância a uma coisa que vai realmente me tomar todo o tempo e eu não vim essa, quando Jesus fala que a gente tem que fazer mudanças, renovações, enquanto é dia, porque nós estamos na encarnação, não é uma coisa só. Então, não são, tem a família, né? Na família, você tem os membros que são completamente diferentes, cada um precisa de você de um modo diferente, tem o seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, tem o trabalho, tem o vizinho, tem o cachorro infernal para nós, o Ada de noite, não sei o quê, tem mil coisas, né? Tem o centro, tem tudo. Então, é muita coisa que a gente tem envolvida e que tudo tem valor, porque senão a gente estaria com coisas que são desnecessárias e não estaria... O que é que você vai botar? Dizer, isso aqui eu não vou nem olhar, não tem como não olhar. Está ali. Não tem como você não saber que do outro lado do mundo, você nem mora lá, nem fala aquele idioma, e lá do outro lado do mundo, está acontecendo a tragédia. Não tem como isso não importar. então tudo importa. Mas como eu me sinto em relação a isso? Eu sou proativa ou eu me desespero, ou eu ignoro, ou eu fico indiferente? Qual a minha posição? Eu sou... Estou na multidão. Aí vem aquela coisa, né? Do passo a passo. O que é que eu sou? Sou indiferente? Sou multidão? Sou discípulo? Sou apóstolo? Onde é que eu estou? No passo a passo da minha evolução espiritual? Porque o que vale é a evolução espiritual. E aqui é todo o apetrecho, todo o material que a gente tem para se mostrar, assim, cada situação da minha vida, da minha vida pessoal e da minha vida coletiva, eu me porto como espírito imortal. Essa é a ideia. É isso que a gente tem que alcançar. Senão Jesus não tinha vindo. Senão Joana, tantos espíritos maravilhosos que apóstolos, discípulos de Jesus já vieram e sofreram, e viveram, e passaram a mensagem. Ó Chico, né? Ó Edvaldo, aí todo mundo que vem com suas missões já, assim, que já tem essa... sofrem, mas vencem, né? Temos todos os dias... Ah, é aquela... A chance... Temos todos os dias a chance de fazer melhor que ontem. Tanto para a nossa evolução, como para deixar o nosso melhor nas pessoas, né? E, consequentemente, no mundo, né, Regina? Mas aí eu tenho que saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Sim. Cada um faz o melhor que pode, né? E a gente está falando, assim, também de aproveitar essa oportunidade reencarnatória que não vai se repetir, não da maneira como ela está hoje e que estamos hoje. Aproveitar esse momento, né, que representa um dia, né, lá no mundo espiritual, nem se há algumas horas, a gente aqui, a vida toda. Então, é como fazer isso valer a pena. Entendeu? É muito interessante, né? Todos veem o trabalho de Divaldo, todos veem o trabalho que o Chico fez aqui e que tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Se você é brasileiro, seja de qualquer religião que seja, você vê um trabalho deles, é um trabalho que você tem muito respeito. Você não tem, você não quer guerra, uma vez eu vi uma frase na Rádio Boa Nova e eu tenho muito essa frase comigo e eu procuro sempre olhar nas pessoas, no meu dia a dia e dizia o seguinte, ela não tem nem autor, se o exemplo é bom, copia, se o exemplo é ruim, examina-te. Ou seja, será que isso é para mim? Será que essa coisa ruim que eu estou vendo, que eu tenho esse sentimento ruim, é para mim? não é, não se afasta. Mas se o exemplo é bom, se Chico Xavier, com todas as doenças que teve e foi cometido, quase que cegueira, nunca desistiu do trabalho, ficava lá, horas intensas ali, nunca desistiu. Nós estávamos falando aqui agora mesmo, o Divaldo completou noventa e cinco anos, noventa e cinco anos e continua com a sua oratória impecável. E agora? Com a voz, entendeu? Aí, eu estava até falando, eu estava brincando aqui, eu e a Marisa, quantas extensões será que ele já teve? Porque ele já foi para o hospital várias vezes, e voltou, e volta a andar, e a gente sabe que... O Espírito quer ir embora e não pode... O quê? Então, é igual o Jerônimo, aí lembra, tem aquela passagem do Jerônimo, que o Jerônimo vai visitar o Chico, sangrando, ele chega de avião, com o avião que era emprestado, e fala para o Chico, Chico, eu estou te visitando com o meu atestado de óbito, a minha vida está por um fio. Aí o Chico responde, olha, o Emmanuel está aqui do meu lado, está dizendo, que existe fio de cobre, existe fio de aço, e existe de plástico, ou seja, aí o Chico aplica um passe nele, ele melhora, ele volta, continua um trabalho maravilhoso, abrindo creches, abrindo éco com asilos, percebendo crianças, dando a palavra, e desencarna mais tarde. Então, você vê que existe ali, existe aí para essas pessoas, para esses espíritos iluminados, um apoio, uma certeza muito grande. Eles estão fazendo bem para o mundo. Mas eu acho que todo mundo, do pequeno ao grande, que você usa o que você tem, o que você pode, e faz alguma coisa, você está do mesmo jeito, você está tentando do mesmo jeito. agora, a gente não pode estacionar, não pode estagnar, não pode revoltar, porque se você se acha melhor ou pior do que as outras pessoas, é que vai deixar você, veio inseguro na sua caminhada. Mas, olha, dentro do que eu tenho é isso aqui, é dentro disso aqui que eu trabalho, porque a gente veio reencarnando em várias situações, tanto físicas como materiais, justamente para a gente aprender a lidar com o mundo de acordo com o que o mundo oferece. Não importa, dessa vez está assim, da outra vez vai ser assado, se eu fosse rico era melhor, era nada, rapaz, você não sabe como você foi rico. Você estaria gastando sua cultura no vestido. Você está aqui agora justamente para não ter mais a chance de ficar dando tiro no pé, para ser mais bobagem. Então, a gente tem que fazer um serviço divino com o material que tem, do jeito que pode fazer. Não tem esse ah, eu não posso, ah, isso eu não faço, ah, não dá, isso não é para mim. Não tem isso. A gente tem que meter as caras, do mesmo jeito que você diz assim, puxa vida, agora eu vou precisar entrar no trabalho que eu entro cinco horas da manhã, não queria nunca ir cinco horas, eu queria tanto dormir, eu gosto de dormir acordar mais tarde, vai cinco horas, vai cinco, e dorme mais cedo. A gente estava falando aqui quando tinha jornal de papel, eu lembro quantas pessoas que eu conhecia que entregaram jornal, que eu disse, meu Deus, mas tem outro emprego, para que você vai nesse? Porque eu me perco, eu ia sair três horas da manhã, duas horas da manhã para o jornal para dormir de dia, e você vai me agir, trabalha de outra coisa, mas também se ninguém fosse, como é que a gente ia ter o jornal? Exatamente. Mas olha como muda, agora não é mais jornal, não precisa mais desse negócio, você tem que realmente buscar uma outra coisa para fazer, quem quiser que se dane com os papéis, agora é tudo online, é no celular, então as coisas vão melhorando para nos dar mais tempo para viver ainda assim, sob a luz, não ficar, né, linda, no escudo, vai, era você, eu pulei ainda, com certeza, eu ia entrar nas minhas configurações finais aqui, vocês arrebataram, era exatamente o que eu ia falar, lendo essa passagem como cego, não veio, não foi nem ele que pecou, nem seus pais, eu fiquei pensando realmente, hoje em dia, no ponto em que nós estamos, todo mundo vem aqui para aprender, para melhorar, para melhorar suas virtudes, as suas potências da alma, como Marisa chama isso, acho muito bonito, mas acho que a gente vem com esses copinhos, aqui, o copinho da expiação, que a gente vai lá, você tira isso do lugar, você vai ter que colocar isso de volta, vai ter que acertar isso, e você vem com o copinho das provas, vamos ver se dessa vez vai, e você vem com o copinho da sua missão, e acho que o tamanho dos copinhos vão variando de acordo com a nossa evolução, então vai ter gente que vai ali com o copinho da missão cheio, Chico Xavier, já, Divaldo, então o copinho de missão deles era bem cheio, o meu está ali caindo uma colherzinha de café, e da expiação e das provas estão mais cheios, mas isso vai mudar com o tempo, conforme a gente vai aprendendo, mas acho que assim, o que a irmã não fala, não desdém a posição em que você se encontra, acho que isso é fundamental, não importa se você está aqui com uma missãozinha mínima, que é um pontinho, mas aquele pontinho para a sua vida, ele é fundamental, né, então ele é importante, para o seu grupo, ele é importante, essa missãozinha é importante, então ela é válida, ela é o que é, eu acho que isso que a Marisa falou, lidar, a gente vem para lidar com a vida da forma como ela se apresenta, Jesus dizia, eu levo, eu vivo dia a dia de acordo com o que o pai me apresenta, ele é indo atrás, e acho que isso que Emmanuel fala é realmente não ficar pensando que onde você está não está com a pessoa certa, não está com a família certa, não está no lugar certo, não está no país certo, eu conheço um monte de gente que é assim, não está feliz em que não tem uma, não vai ser mudar de país que você vai se sentir melhor, né, é dentro de você que isso vai ter que acontecer, mas acho que tentar valorizar esse momento, essa oportunidade, essas pessoas que estão à nossa volta, é fazer o nosso melhor, o melhor possível mesmo para que todos eles fiquem bem, é esse pequeno exercício diário que a gente vai aprendendo a aumentar isso com um grupo cada vez maior, cada vez mais abrangente, e acho que essa eficácia do que a gente faz, porque quando a gente fala de Jesus, ele tinha esse, é lógico, a luz do mundo, a gente pensa que ele entrava, iluminava, ilumina, mas cada um de nós, se fizermos um esforço para fazer brilhar a nossa luz, é um trabalho de empolimento, é um diamante que está sendo ali brilado, está sendo cortado, está sendo construído a cada dia, entender que essas dores que acontecem no dia a dia, estão nos trazendo para essa luz, que estão nos ajudando a perceber melhor essa luz, e perceber que esse nosso dia também vai aumentando, e vai aumentando com esse aprendizado mesmo, e ninguém aprende, aprende do nada, ninguém nasce sabendo, e ninguém aprende do nada, é preciso ter o esforço da experiência mesmo, não tem jeito. Também vou fazer minhas considerações finais e deixar o final plenamente para a Ronaldo aí. Mas é, e é isso mesmo, eu já tinha esquecido do tal, dos corpinhos, da missão, da expiação, da prova, então a gente ainda tem isso, porque nós estamos ainda num mundo que vai entrar em regeneração, mas vamos continuar vivendo ainda o sofrimento, as reparações, vamos continuar. Só estamos, acho que um pouquinho mais fortes para aguentar o tranco, senão a gente não vai para a regeneração. Se o mundo está voltado já para esse lado regenerativo, é porque os seus habitantes estão dispostos a pagar o preço. Então, todo o tempo que a gente tiver em cada encarnação, essa e as outras que virão, a gente tem que estar disposta, sempre começar de onde estiver, com o que tem, com o material que tem, com a força de vontade que já tem, né? Cada dia buscando ter mais vontade de fazer alguma coisa por si, por os outros, porque se a gente não fizer isso, se não fizer pela gente, a gente não consegue fazer por ninguém. Então, o início é em nós, esse reconhecimento das nossas mazelas, das nossas fraquezas, das nossas, dos nossos, da nossa falta de vontade de dar algum passo a mais. Então, essas coisas é que a gente vai tentando remover, mas sempre sabendo que a gente só pode fazer isso, primeiro acompanhado da luz, porque tem que ser em quantas dias. E nada como a luz do mundo que a gente já conhece, já é intimou, Jesus, tudo bem, já chama pelo nome, nem Senhor, nem nosso Senhor, como era, né? Eu era pequena, chamava nosso Senhor Jesus Cristo, não sabia nem onde ele estava, porque esse nosso Senhor era tão grande que não cabia dentro da igreja. quer dizer, a gente já sabe, já é íntimo, já sabe que é irmão, quando é irmão parece que é melhor, né? O pai, o pai está lá, o pai está, é um bonzinho de marca maior que você pode pedir, você lembra da misericórdia do pai, você já fica mole, não é? O pai misericordioso, normalmente, quando o filho dá uma pedrada, se o pai é misericordioso, você já vai lá e até já diz, meu pai, eu deixo, desculpa, desculpa, mas a mãozinha vai ficar machucadinha, viu? Vai doer esses dias para você não poder mais pegar nas pedras, não é? porque a gente pega nas coisas que não devem, então a gente às vezes fica doente porque fez aquilo. Então a gente tem que ter essa noção todos os dias, não é? é por isso que eu acho uma delícia assim, a gente poder se reunir para ficar falando da gente mesma, é muito bom, melhor ter faladozinho. É muito precioso, né? Engraçado que outro dia eu estava conversando com um amigo e ele me chamou para fazer uma coisa à noite, eu falei assim, não, não posso porque eu vou à casa espírita. aí ele pega e fala, de novo? Então, eu que respondi, sim, de novo, porque eu preciso, eu realmente preciso, né? Aí vem a frase, que vem o pensamento, enquanto eu estou aqui, eu ainda preciso disso, não que eu não valorize a minha vida lá de fora, os amigos que fazem parte do nosso relacionamento, os familiares que são tão importantes e que nós temos que ter olhos realmente de enxergá-los de uma maneira diferente, que é esse laboratório de experiências que nós trocamos, nós aprendemos, nós enviamos, nós podemos observar aí que a família ela é um círculo de pessoas de personalidades totalmente diferentes, não é mesmo? Não que são melhores ou que são piores, mas todos necessitados do aprendizado, né? É uma coisa muito legal. E nessas considerações, engraçado, porque estava me vindo ao pensamento, um leito de hospital, nós falamos aqui hoje do dia especial, que é o dia da enfermagem, uma grande parte das pessoas que vão, que estão no leito de hospital, tem uma conexão muito grande. Poderia ter feito diferente, poderia ter relacionado de uma maneira diferente, poderia ter falado que amava essa pessoa. E hoje eu não tenho essa oportunidade. Então, é um berço de hospital, é um berço de grandes reflexões para quem se encontra, quem se encontra naquela situação, os familiares que estão acompanhando, eu me lembro quando a minha esposa passou pela cirurgia do câncer, e você olha para aquele hospital e você enxerga uma coisa só, todos são necessitados, todos ali estão na mesma situação, não existem imóveis, não existem ricos, existem necessitados, doentes, exatamente. Então, eu queria passar agora para essa parte final, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todos que nos assistiram, a todos que tiraram um tempinho para fazer essa reflexão, esse estudo conosco. E eu queria fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa muito querida, uma pessoa que é uma grande companheira dessa casa de estudo, uma trabalhadora. E quando eu fazia esse estudo, me viam frases aleatórias sobre o título, enquanto é dia, o que eu posso fazer com o dia, enquanto chegar a noite, o que será da minha noite. E nesse entra e sai de palavras e frases, me veio a figura da Maria Helena, a nossa querida companheira Maria, eu chamo ela de Maria Dolores Helena. É a nossa Maria Dolores. É a nossa Maria Dolores, é o que nós estamos de melhor, de Maria Dolores. E como é boa. E como ela é fantástica. E eu falei, olha, Maria Helena, o que está acontecendo aqui é isso, está vindo essas frases aqui, eu não estou conseguindo encaixar e me veio a sua figura. O que você pode fazer? Então, a Lina vai colocar agora é uma poesia que ela fez sobre o tema, a temática de hoje. E diz o seguinte, vou silenciar, vou deixar o silêncio falar. É que o barulho lá fora não me deixa perceber a hora quando é chegado o momento, quando já é tempo de agir, de interagir, de abrir campo sem pranto, de fazer florir, sem ferir, de enxergar a estrada asfaltada, de ouvir a voz que fala, de escutar a voz que cala. é que o ruído lá fora não me deixa perceber agora que já é a hora de abrir o coração, de estender a mão, de ofertar o pão, de fazer uma oração. É quando lá fora se esvazia que posso com alegria perceber o ponto da dívida. Mariana! Mariana! Beijão, querida! Mariana! Nadinha, né? Então, é uma... Realmente é uma poesia, né? Pra gente refletir, eu sei que ela foi muito bem incluída, que eu não consegui... A minha anteninha não consegui caritar, e ela... Maravilhão! Então, obrigado a todos, né? Você quer fazer oração final, Mariana? Eu não, já quis iniciar. Boa noite a todos, aí o pessoal, nós, Nuno, aí. que vocês possam realmente levar essa reflexão pra essa noite, assim, ficar, ó... Vamos viajar, todo mundo, pro mundo espiritual juntos, pra ver se a luz do mundo nos atende hoje. e aí Legenda Adriana Zanotto